O segundo painel que integrou o Simpósio Empreendedorismo Farmacêutico Fazer Melhor no Congresso Nacional da Ordem dos Farmacêuticos 2017, teve como tema do conhecimento ao mercado. Neste flash interview juntamos Carlos Faro e Hélder Mota Filipe para registrar o sentido dos palestrantes. Professor Hélder Mota Filipe, muito obrigada por estar hoje aqui connosco. O tema que escolheu teve a ver com o quadro regulamentar e eu pergunto qual é a importância deste tema para trazê-lo para um simpósio que teve como base, como tema principal, o empreendedorismo farmacêutico. Este tema do quadro regulamentar é crucial quando se fala no desenvolvimento do medicamento desde o primeiro conhecimento sobre o potencial que aquela molécula pode ter até chegar ao mercado. Diz-se que o medicamento, diz-se e é verdade, o medicamento é das áreas mais regulamentadas, diz-se que a seguir a aeronáutica é o medicamento e é todo o circuito do medicamento. E, portanto, é fundamental que quem desenvolve o novo medicamento esteja ciente dos requisitos regulamentares porque, de outra forma, o medicamento nunca chegará ao mercado. Pode ter muito potencial, pode, do ponto de vista científico, ser muito interessante, mas se o desenvolvimento não for feito de acordo com os requisitos das autoridades regulamentares, ele não tem condições para poder chegar ao mercado. Estamos numa fase de inovação também nesta área. Essa regulamentação obriga ou obedece, de facto, a novas regras de controlo, de tratamento de todo este processo ou não? É verdade. Estamos verdadeiramente numa fase de grande inovação. Grande inovação com moléculas, com outros mecanismos de ação, novos mecanismos de ação e para doenças, algumas delas, que não tinham opções terapêuticas. O que tem acontecido, e nós não temos regulações nacionais para desenvolvimento de medicamento, é uma regulação europeia, o que tem acontecido é que tem havido, por parte da Comissão Europeia e dos reguladores nacionais que fazem parte do sistema europeu, uma tentativa de se irem adaptando, do ponto de vista regulamentar, a esta inovação e a estas novas tecnologias de fabrico destes medicamentos, muitos deles, daqueles que chamam biológicos. Ok. Ok. Professor Carlos Faro, bem-vindo também. A sua apresentação teve por base provas de conceito em inovação, a inovação em saúde. Quais foram as bases que resolveu apresentar e os pontos que o considera relevantes? Eu falei da prova de conceito num contexto mais de valorização económica do conhecimento. Portanto, falei, sobretudo, dos elementos que são essenciais para poder desenvolver uma tecnologia, transformá-la num produto e ter sucesso no mercado internacional. E dei como exemplo aquilo que estamos a fazer em Portugal nesse âmbito, nomeadamente em criar um ecossistema de inovação que favorece todo este processo de transferência de tecnologia. Portugal, relativamente ao resto dos países da União Europeia, em que estadio é que está? Estamos mais, estamos mal, estamos assim, assim? Não, nós... Depende um bocadinho da perspectiva. Ao nível da qualidade da investigação científica, Portugal hoje está perfeitamente dentro dos parâmetros europeus. onde Portugal terá ainda um longo percurso a fazer é exatamente na valorização económica, ou seja, conseguir desenvolver estes produtos e rentabilizá-los no mercado global. Mas aí não é só Portugal que está, por exemplo, atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são claramente a referência neste setor. A comunidade de inovação e a indústria de capital de risco nos Estados Unidos são muito mais eficientes e muito mais maduras e muito mais poderosas do que as europeias. Portanto, a Europa tem uma barreira cultural a ainda vencer para poder chegar ao nível americano. Mas Portugal está a dar os passos certos. Provavelmente é um percurso que ainda nos irá custar mais 10 anos, 15 anos, mas eu penso que estamos pelo menos a caminhar na direção certa. Concorda? Concordo. Concordo. Eu acho que sim. Portugal está na direção certa. Tem feito um trajeto que eu acho que é um trajeto adequado. Eu acho que só temos que, e falo agora como académico, as próprias estruturas académicas e de investigação dentro da academia têm elas próprias que se adaptar a esta rápida evolução do ponto de vista até dos requisitos regulamentares. Isso é um trabalho que se vai fazendo e que outros já fizeram e, portanto, nós não vamos inventar agora. Muito obrigada a ambos e continuação de bom congresso. Obrigado. Obrigado.